Oi gente, como vocês estão? E eu já estou aqui atendendo uma sugestão da seguidora Tami de Freitas, que é um amorzinho, ela tá sempre aqui comentando ou lá no Instagram. E ela pediu que eu fizesse um vídeo fazendo meio que um paralelo com os produtos de higiene que eu uso hoje, né, na Giovana, em comparação com aqueles primeiros produtos de higiene que eu usava nela recém-nascida. Pra quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar relacionado aqui no vídeo, tanto nos cards quanto na descrição. Bom gente, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês que eu uso com a Giovana e que eu acho que vocês poderiam procurar mais informações a respeito é a pasta de dente. Eu uso essa daqui da Veleda, que é um produto que ela recém-nascida obviamente não usava. Foi uma indicação do pediatra dela, essa pasta, por ela ter uma composição, digamos assim, um pouco mais natural, sem muitos produtos químicos e enfim. Tem uma série de coisas, ela não tem flúor, não é das pastas mais baratas, se você for olhar aí as pastas de bebê e criança, mas eu acho que pelo benefício que ela traz, né, dessa composição mais natural e tal, eu acho que vale a pena. Então, esse é o primeiro produtinho de higiene que eu uso na Giovana. Bom, o segundo produto de higiene que eu quero mostrar aqui pra vocês, que na verdade é o meu preferido, é a pomada da B.O, como vocês podem ver, tá super usada. Não foi a única pomada que a Giovana usou, quem assistiu o primeiro vídeo de higiene viu que ela usou várias pomadas diferentes. Ela já usou também uma da A e D, A mais D, né, que é um potão grandão. Só que realmente eu acho que essa daqui é a melhor. A Giovana nunca teve assadura de fato, mas das vezes em que ela ficou vermelhinha, essa daqui em uma troca de fralda já resolvia. Então, eu realmente gosto muito dessa pomada. E eu gosto tanto dela que eu não cheguei a nem testar a Desitim, porque a famosinha da atualidade é a Desitim. Só que eu tô tão satisfeita com essa daqui que eu nem cheguei a comprar. Então, realmente, a minha pomada preferida de todas aquelas que eu já testei é a B.O, tá, gente? É a minha queridinha. É, vou fazer agora um paralelo de dois produtos. Um que eu acho o melhor de todos e um que eu acho o melhor custo-benefício. Deixa o avião passar, né, linda? Deixa o avião passar. Bom, então agora eu vou falar de produtinhos pra pele, de produtinhos pra pele irritada. A Giovanna, no último verão, ela ficou com a pele muito irritada de calor, muito mesmo. E eu usei um milhão de coisas nela pra tentar resolver. E a melhor de todos, assim, na verdade, a única coisa que realmente tirou as brotuejas dela, e quem me segue no Instagram viu, porque eu fiquei compartilhando tudo lá, foi o Fisio Gel Anti-Inflamatório, tá? Que é esse aqui que tem as escritas vermelhinhas. Foi indicação do pediatra dela também. Ele é super caro, tá? Ele não é barato, então eu realmente só uso quando a pele da Giovanna tá irritada. Mas foi a única coisa que realmente acalmou a pele dela, gente. Não teve amelia, não teve maisena, não teve pasta d'água, nada disso aliviou a brotueja da Giovanna. Só esse Fisio Gel Anti-Inflamatório, né? Que é o que tem a escrita vermelha. Só que, pro dia a dia, que eu gosto de sempre passar um creminho nela, pra deixar cheirosinha, e até mesmo pra evitar que a pele dela fique irritada, o melhor custo-benefício, da minha opinião, é esse aqui, da Bebe Vida, da Davene, que é um talco cremoso. Ele tem um cheirinho gostoso, e ele tem exatamente a mesma textura, não sei se é exatamente a mesma textura, mas assim, a mesma função do... do Amelia, só que ele é muito mais barato. Isso aqui você acha no mercado por, tipo, menos de 10 reais, sabe? Então, e ele ainda tem um cheirinho gostoso, coisa que o Amelia não tem. O Amelia é um outro talco cremoso, tá, gente? Bom, gente, agora vamos falar de sabonete. Eu também vou fazer um paralelo, assim, dos dois sabonetes que eu mais gosto. Como eu disse, no verão passado, Giovanna teve uma irritação na pele por causa do calor, então o pediatra dela aconselhou eu parar de usar sabonetes com fundo glicerinado na pele dela porque aquele sabonete tira um pouco da hidratação natural da pele. Ele é bom pra usar em recém-nascido porque não permite que fique umidade, logo que as bactérias se multipliquem. Mas pra uma criança maior que já não é mais tão suscetível a essas bactérias, vale a pena ter um sabonete mais hidratante. E eu usei por muito tempo o Dove Líquido, que, assim, é super aprovado, tá, gente? Eu vou deixar uma foto dele aqui porque eu nem tenho ele mais. Porque aí, depois que o meu estoque de Dove Líquido, que era gigante, acabou, eu comecei a comprar esse aqui, o da Johnson's, que é esse de leite. Enfim, eu gostei muito desse sabonete, de verdade. Ele tem um cheiro maravilhoso, eu já tava enjoada do cheiro do Dove, apesar do Dove ser incrível. Enfim, eu tô gostando muito desse aqui da Johnson's e é o que eu tenho usado no dia a dia da Giovanna, em barra mesmo. E quando eu saio, quando eu vou arrumar a bolsa dela pra gente sair, eu coloco um... esse aqui da Granada mesmo, de lavanda, que é o que eu tenho usado agora porque também já enjoei do cheiro do amarelinho. Então eu deixo pra dar banho nela nesse aqui com fundo glicerinado, só mesmo quando a gente sai, porque eu acho que pra levar na bolsa é mais prática essa embalagem. Mas no dia a dia eu uso mesmo esse aqui. E, enfim, o custo-benefício desse aqui é muito melhor do que desse aqui também. Então, enfim, dá pra gente variar aí e ter praticidade e bom preço ao mesmo tempo. Nesses umedecidos, os meus dois preferidos. O primeiro é esse aqui da Pompers, o Fresh Clean. O segundo é o da Johnson's. Qualquer um, qualquer cheiro, eu gosto é da textura, da resistência da toalha da Johnson's. E só que eu não tô aqui com o da Johnson's nesse momento, porque teve promoção Wanna Baby, inclusive coloquei no Instagram, quem me segue viu, e aí eu fiz um estoque desse aqui. Então acabou o meu da Johnson's e eu fiquei usando só esse aqui. Eu usei muitos lenços umedecidos também, quem viu o primeiro vídeo sabe. E eu gosto muito desses dois por conta da resistência. Você consegue puxar a toalhinha sem, enfim, sem que ela arrebente. Ele limpa bem, você dobrando ele, ele tem uma resistência boa. Então são os meus preferidos. Os dois não são os mais baratos, se você for pra pensar, pra analisar. Só que se você for uma pessoa ligada, você vai ver que essas grandes lojas, como Guanabara, como lojas americanas, estão sempre fazendo grandes promoções. Então dá pra você fazer um estoque aí nesses momentos, tá bom? E por fim das fraldas, eu também não trouxe, mas eu vou deixar fotos aqui. A melhor fralda, a minha preferida, é a Pampers Supreme Care, que é da embalagem branca e roxa. Pra mim, ela é a melhor, é a que mais fica confortável no corpo da Giovana, que então deixa a Giovana marcada. Também segura bastante tempo. Só que, a melhor custo-benefício pra mim é a Pampers Verde, porque a Pampers roxa, realmente, gente, só dá pra ficar comprando quando tem essas promoções. Quando tem essas promoções, eu também fiz um estoque dela na semana Guanababy. Então pro dia a dia, desde que a Giovana acabou todas as fraldas dela, eu dou preferência pra Pampers Verde, que eu acho que ela tem um bom custo-benefício. Ela não segura tanto tempo quanto a Pampers branca e roxa, mas ela também quebra um galho legal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui embaixo pra mim quais são os produtos de higiene favoritos do bebê com 12 meses aí, de vocês. Eu vou adorar ler, tá bom? Tami, um grande beijo. Muito obrigada por indicar esse vídeo. Não se esqueçam de avaliar. É muito importante você avaliar o vídeo de um youtuber, tá bom, gente? Se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram. E até a próxima!